E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Senna, chefe corporativo da Casa Maranguá, pequeno nosso setor de cortelaria. Vamos falar aqui sobre a linha Masterchef, linha completa, que tem bastante facilidade, versatilidade, enfim, é 100%. Assista um vídeo, inscreva-se no canal, dê um like lá pra gente estar cada vez mais consolidado no YouTube. Ativa lá o sininho pra receber as notificações e roda a vinheta. Então pessoal, apresento a vocês da linha, da fabricante Masterchef, a linha Sulta. É uma faca de excelente relação ao custo-benefício, um metal interiço. Ela tem aqui a Santou, essa que está comigo aqui de 8 polegadas, a de 10 polegadas, a de 8 polegadas. Uma faca menor, uma faca de padaria, de panificação, duas facas de desossa, uma faca pra legumes e uma boleadora de legumes. Então, uma linha bem completa de produtos. Você que está começando a fazer um curso de gastronomia, ou você já está num curso, já pretende fazer uma especialização, aí você tem que ter o seu faqueiro, o seu conjunto de facas. Isso aqui é uma relação com o custo-benefício muito boa e um equipamento bastante interessante, com fio bem trabalhado, um equipamento bem legal. Ela é de aço carbono, sem metais impuros, então você não vai ter aquela faca que começa a dar pontinho de ferrugem. Bem leve, bem equilibrada e uma linha completa. Você pode montar o seu faqueiro aí, ou você compra um estojo, ou você, como é que se chama, fabrica o seu próprio estojo. Você vai encontrar aqui na Casa Maranguá, São Luiz Gonzaga 168B, fica toda essa linha, tá? Pra poder equipar aí o seu porta-facas e poder trabalhar pra várias atividades diferentes, né? Você tem a Santuco, é uma faca que a gente chama de faca das mil virtudes, né? Ela tem essa entradinha aqui, pra você cortar legumes sem o suco, sem aquela, fica aquela batata agarrada aqui. Essa é uma das finalidades dela, ela serve pra picar, ela serve pra, como é que se diz, descascar. Ela só não vai ter uma função tão agradável pra você trabalhar com carnes, ou você, digamos assim, diminuir qualquer tipo de porcionamento do que com essa faca de cheque, né? Então, a linha é completa, vai, qual é a melhor, a de 8 ou a de 10, a de 6 ou a de 8. Vai depender da sua mão, do que você gosta, como você gosta de trabalhar, qual a sua atividade, enfim. Se eu vou usar isso aqui mais pra carne, se eu vou usar isso pra pescado, enfim. O que você vai trabalhar vai depender, digamos assim, da sua escolha. A gente gosta de uma faca mais longa, mais curta, até mais pesada, até mais leve. Então, eu aproveito essa deixa e convido vocês aqui pra vir aqui na São de Gonzaga, 1880, enfim. Pra conhecer todas as nossas outras facas, as nossas outras linhas da parte de cutelaria. E aproveitar aqui e conhecer os nossos 400 metros quadrados de loja. Ok, gente? O vídeo de hoje é isso. Aproveitem aqui, Linha Sulta. Não esqueçam de dar o like pra gente. Não esqueçam de mandar sugestões. Eu gostaria de saber mais informações do produto tal. A gente vai fazer o vídeo e vai abrilhantar aí o nosso canal pra poder atender melhor vocês. Ok? Muito obrigado. Saúde e até o próximo vídeo. Saúde e até a próxima.